E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal. E pessoal, esse vídeo aqui é bem rapidinho, é só para mostrar uma ferramenta aí, um aplicativo na verdade, é muito útil para a gente aí estar utilizando no aquarismo. Às vezes a gente recebe alguma foto em algum grupo de WhatsApp de uma planta bonita ou de um peixe bonito e a gente não sabe o nome e muitas vezes as pessoas também não sabem o nome da planta que tem em casa. Então esse aplicativo pessoal, ele reconhece através de fotos e te dá ali a ficha técnica, o nome, tá? Tudo direitinho. Eu vou mostrar esse aplicativo aí como que funciona. Então pessoal, na tela do celular, a gente vai procurar por esse aplicativo aqui, ó. Eu já baixei, tá? Então eu vou só abrir ele, mas é um aplicativo bem aí, é levinho. E assim a gente vem, tira a foto. Tem a opção aí de você focar, né, no que você quer, saber o nome. E logo embaixo já aparece todas as informações aí, tá? Aparece site de ficha técnica e tudo aí. Então facilita bastante. Quando a gente recebe uma foto no celular que a gente não sabe o nome do peixe ou o nome da planta, simplesmente tirou a foto, o aplicativo vai reconhecer. Se ele reconhecer outra coisa que você não queira, é só você mudar o foco ali, escolher o foco. Ele vai reconhecer e vai te mostrar tudo, tá? Agora eu vou abrir uma foto da galeria, ó. E logo abaixo já aparece as informações que a gente quer, sabe? Nome de peixe, site de ficha técnica. E como eu falei, funciona tanto pra peixe quanto pra plantas. Se você tirar a foto da planta, vai aparecer o nome da planta. E mais algumas informações adicionais. Então é um aplicativo aí muito útil pra gente ter no celular. Um aplicativo aí bem levinho. E que vai ajudar bastante. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like. Isso daí me motiva a fazer mais vídeos, tá? Eu agradeço a todos aí. Até o próximo vídeo e valeu!